A Casa Branca confirmou oficialmente hoje a morte de um dos filhos do terrorista Osama Bin Laden numa operação de exército americano. Hamza Bin Laden era apontado como o filho favorito de Osama e conhecido como o príncipe herdeiro da jihad, a luta armada dos radicais islâmicos. Desde a infância, aprendeu a usar armas e se preparava para assumir o lugar do pai como chefe da rede terrorista al-Qaeda. Tinha em torno de 12 anos quando aconteceram os atentados de 11 de setembro, em 2001. Desde então, não teria mais encontrado Osama Bin Laden, morto pelo exército americano no Paquistão uma década depois. Esse vídeo liberado pela CIA é do casamento de Hamza com a filha de Mohamed Atta, piloto suicida de um dos aviões que se chocaram contra as Torres Gêmeas. A localização de Hamza foi alvo de especulações por anos. Há sete meses, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de um milhão de dólares por informações sobre o paradeiro dele. No final de julho, a imprensa americana já havia anunciado a morte de Hamza, citando fontes anônimas. Mas só neste sábado, a Casa Branca confirmou que o filho de Bin Laden está realmente morto. O governo americano disse que a operação ocorreu na região entre a fronteira do Paquistão e Afeganistão, sem mencionar a data. O comunicado diz ainda que a perda de Hamza Bin Laden não apenas priva a Al-Qaeda de importantes habilidades de liderança, como prejudica atividades operacionais do grupo. Hamza era o 15º dos 20 filhos de Osama. Ele manifestava há anos o desejo de vingar a morte do pai e convocava muçulmanos do mundo todo para atacar os Estados Unidos e aliados. Pelo menos outros dois filhos de Osama Bin Laden já foram mortos. Atualmente, a Al-Qaeda é comandada por Ayman al-Zawahiri. E os Estados Unidos oferecem recompensas de 25 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, por informações sobre ele.